A refeição é o período que a gente tem de janela para não ingerir nenhum tipo de líquido. Isso, isso é uma média, né? Porque o esvaziamento do estômago, ele é muito particular também. Tem pessoas que têm um esvaziamento do estômago mais rápido e outras pessoas, isso mais lentificado. Mas de 40 minutos a 1 hora é um intervalo interessante. Bom, eu queria agradecer a participação, né, da doutora. Ela é médica-nutróloga do Hospital Felício Roxo, doutora Ellen Duranes. Doutora, como é que as pessoas acham a senhora? A senhora tem Instagram? Tem o Instagram, meu Instagram é DRA, de doutora, Ellen, sem H, com dois Ls, Durães. D-U-R-A-E-S. Doutora, D-R... Ellen Durães, tudo junto. Tudo junto. Doutora, muito obrigado aí pelo bate-papo, adorei conversar com a senhora. Volte mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Eu que agradeço o convite e fica uma dica aí para todo mundo manter uma boa hidratação nesses dias quentes, especialmente no carnaval que está chegando. Ó, Silvana, ela está em Itabirito, só queria fazer uma pergunta para a senhora, que ela disse que está tomando um shot de manhã, que é limão, gengibre, como é que é? Canela, que isso é bom para acelerar o metabolismo e ela está emagrecendo. Isso é verdade? É, eu não acredito que ela esteja emagrecendo por causa do shot, mas esse shot dela aí tem uma excelente ação anti-inflamatória, então, portanto, continue. Obrigado, doutora. Um abraço para a senhora. Ô, turma, vamos para o intervalo ou a gente volta já? No YouTube. Boa tarde. Tenho a mania de beber de 4 a 5 litros de água quase todos os dias, disse o Denner Dias. Está no caminho certo, né? Está no caminho certo, com certeza. É, é aqui mesmo. É porque a gente está no YouTube, a gente está transmitindo agora para a turma que está acompanhando a gente. É isso, né, doutora? Então, ele está no caminho certo. Sim, especialmente se você for uma pessoa ativa, né? É mais que 5 litros. A única consideração que eu faço é o seguinte, de vez em quando faço um exame de sódio. O problema da hiperhidratação é a queda dos níveis de sódio. Isso não é muito comum, mas pode acontecer para as pessoas que realmente ingerem uma quantidade excessiva. Mas se o seu sódio estiver normal, o ideal é manter realmente essa hidratação aí. Então, até o consumo de água pode interferir, doutora? O consumo excessivo de água pode interferir na saúde da pessoa? Sim, exato. Porque, na verdade, causa uma diluição dos nutrientes no sangue. Então, a água demais, o sódio fica diluído. Então, quando tem essa baixa de sódio, isso pode dar uma série de complicações. Quanto mais água, mais fino fica o sangue? É, podemos pensar dessa forma. Dessa forma, né? Exatamente. É, os nutrientes ficam mais diluídos. Helen, obrigado, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe e obrigado pelo bate-papo. Turma, vamos voltar para o radinho. Bom, neste fim de semana, o calor deve ser intenso em boa parte de Minas Gerais. No período da tarde, pancadas de chuva são esperadas especialmente na região centro-sul do Estado. E segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, este primeiro trimestre de 2024 pode ter calor com temperaturas marcando 2 graus acima da média. E chuva também superando a média histórica. No calor, uma coisa é muito importante, se hidratar. Todos nós sabemos disso. E a alimentação também ajuda a suportar esse calorão aí, né? Agora, a gente sabe, com o carnaval logo ali, muita gente vai para o sol, fica no meio da pipoca, né? Curtindo a folia, acaba transpirando mais. Qual é a quantidade de água que você deve beber por dia? Ah, provavelmente você já ouviu aí de 2,5, 3, 3,5. A água emagrece? Será que a água emagrece? Olha, eu queria conversar com a médica nutróloga do Hospital Felício Roco, a doutora Ellen Durans. Doutora Ellen Durans, que alegria receber a senhora aqui ao vivo na Rádio Itatiaia nesse sábado. Muito boa tarde. Me responde, a água emagrece? Emagrecer diretamente, não, né? Quem dera se a água emagrecesse, né? É porque o povo fala assim, ah, tô bebendo água pra emagrecer. Aham, na verdade a água não tem essa ação direta no emagrecimento, não. É claro que a água gelada, ela tem uma discretação termogênica. Mas indiretamente ela pode ajudar. Por quê? Porque nosso corpo precisa de água pra tudo. Então, para que a gente tenha um metabolismo ativo, é importante estar bem hidratado. É, mas o povo fala assim, olha, se eu beber bastante água, eu vou limpar o meu organismo e isso ajuda a emagrecer? Tem sentido? Mais ou menos. É um folclore. É um folclore, né? É mais um mito mesmo. Na verdade, ela ajuda por atuar no metabolismo e também porque a pessoa vai encher o estômago de água, então tem essa ação saciatógena, né? A pessoa vai se sentir mais saciada. E a água gelada, de fato, ela pode elevar um pouquinho a nossa taxa metabólica. Agora, doutora, sobre a quantidade de água. A gente tá sempre, por exemplo, a Isabela Milano, a nossa produtora, tá com uma garrafa. Tem quantos litros essa garrafa aí? Uns três, né? Quanto? Um e meio? Um e meio. Doutora, tá na moda agora, a gente passa na rua e vê a turma carregando garrafinha, né? Essa é a melhor maneira de lembrar que a gente precisa beber água. E qual é a quantidade e como calcular essa quantidade de acordo com o indivíduo? Tá. Então, na verdade, existe uma indicação de em torno de 30 a 40 ml por quilo de peso corporal. 30 a 40. Eu tô com 100 quilos. Então, fazendo as contas aqui, eu preciso de 3 a 4 litros. É isso? Exatamente, é isso. É claro que isso varia de indivíduo pra indivíduo, porque depende do peso, depende da composição corporal, depende da idade, depende do grau de atividade física. Uma pessoa que é ativa, por exemplo, que vai pra academia todos os dias, ela tem uma necessidade de água maior do que uma pessoa que é sedentária. Mas é em torno, fica mais ou menos nessa faixa. Doutora, por exemplo, tem um limite máximo de água que eu posso beber por dia? Não, porque depende da situação clínica. Por exemplo, alguém que esteja com febre, que esteja com diarreia, vai necessitar de uma quantidade de água maior. Então, normalmente, é o que a gente sugere? Uma média de 2 a 3 litros por dia. Mas uma dica importante é você observar. Se você está tendo sede, se você está com a boca seca. Boca seca é um sinal de má hidratação. E observar também a urina, a cor e o cheiro da urina. Normalmente, aquela urina muito concentrada, muito amarela, com odor forte, sugere uma má hidratação. Mas tem gente que só bebe água de manhã, quando acorda, e também na hora que chega em casa, quando vai dormir. O ideal é que a gente consiga dividir essa quantidade de água ao longo do dia? Exatamente. Esse é o ideal. Inclusive, existem pessoas que não têm sede, né? Então, a gente nem sempre pode confiar na sede como sinal de desidratação. Então, é tomar água independente de estar ou não com sede. Então, essa estratégia da Isabela é excelente de garrafinha. Porque o ideal é que você estabeleça. Se você tem, por exemplo, uma garrafinha de um litro e meio, como é o caso dela, estabelecer. Vou tomar duas garrafas dessas durante o dia. E uma coisa muito importante é tentar manter essa hidratação ao longo do dia. Porque tem pessoas que se esquecem de tomar água durante o dia, porque não têm sede, não têm o hábito de tomar água. Chega à noite em casa, lembra de hidratar, acaba ingerindo uma quantidade maior e vai fazer xixi a noite inteira. Isso acaba interferindo na qualidade do sono. A dona Maria Cláudia de Lagoa Santa, ela falou o seguinte. Olha, eu coloco laranja dentro da água com umas folhinhas de hortelã. Isso me dá, estimula. Eu acabo bebendo porque acho gostoso. Isso pode. Isso é muito interessante, né? Uma água saborizada. Porque realmente tem pessoas que não ligam para a água e não gostam de tomar água. Então, saborizar também é uma estratégia muito interessante. Carnaval está aí, a turma vai beber um pouquinho a mais. Qual é o ideal? Por exemplo, para cada copinho de cerveja, quantos de água? Para cada copinho de refrigerante, quanto de água? Tem alguma média, doutor? Não, essa média não existe. No carnaval nós temos dois problemas. Primeiro é o álcool que tem uma ação diurética. Então, que leva à desidratação. E o segundo problema é a exposição solar, que normalmente as pessoas estão ao ar livre. Então, é caprichar ainda mais esse momento na hidratação. Então, a recomendação para quem for ingerir bebida alcoólica é ir intercalando. Uma latinha de cerveja e um copo de água. Ou de água de coco, ou de getoreide, ou de alguma bebida isotônica. E esse papo, então, de que cerveja hidrata é furado? É furado, porque tem líquido na cerveja, tem água? Tem, mas tem o álcool ali que vai promover um aumento da diurésia, um aumento da perda urinária. E o que acontece se eu não beber água para além da desidratação? Quando eu estou desidratado, eu posso ficar fraco. Eu posso até desmaiar, né? E se eu não beber água, o que pode acontecer, por exemplo, com os meus rins? Ah, pois é. Isso aí é o seguinte. Os sinais de desidratação. Mal-estar, fadiga, alteração da memória, essa perda cognitiva. Tontura é um sinal muito importante. Boca seca. E é claro que nos casos de desidratação mais grave, a pessoa pode, inclusive, ter desmaio. Ter alteração da função renal, que você citou bem. A desidratação grave pode provocar uma insuficiência renal. E até chegar a óbito em casos mais graves. Agora, eu já ouvi coisas. Por exemplo, filtro de ozônio. Água não sei o quê. Tem tanta coisa agora no mercado propondo uma água mais saudável. O que faz a diferença nisso? Tem alguma diferença? Existem poucos estudos científicos para mostrar os benefícios da água alcalina, da água ozonizada. Então, existem, assim, a literatura ainda carece de comprovações que justificam o uso. Mas o básico, que é a água como água filtrada, tem sido negligenciada. Então, não adianta a gente ficar pensando em estratégias de custo mais elevado se as pessoas não estão fazendo nenhum básico direito. Agora, doutora, a água no filtro de barro, ela fica mais gostosa? Fica mais levinha? Depende, isso é muito cultural. Depende do hábito, né? Eu não tenho hábito, eu não acho gostosa. Mas quem tomou a vida inteira em filtro de barro, não consegue tomar outro tipo de água. E a água com gás? Está valendo nesse jogo? Está valendo, especialmente para as pessoas que gostam de bebidas gasosas. Inclusive, é uma estratégia interessante para quem gosta muito de refrigerante, substituir pela água com gás. Aí, espreme um limãozinho. Exatamente. Melhora a palatabilidade, né? Então, fica mais fácil. É uma estratégia interessante também. Sim, doutor, o que eu não devo fazer com a água? Porque me disseram que, por exemplo, a água, você abriu a garrafa e bebeu. Duas horas depois, já não pode beber mais. Isso é verdade, né? Não, isso não é verdade. A água não é perecível, né? Não vai perder com duas horas, não. Então, isso não procede. Então, tá bom. Olha, é muito bom a gente tirar essas dúvidas com a senhora, porque, na verdade, quando você abre esse universo da internet, tem muita história, coisas que acabam tentando enganar as pessoas, né? Ou iludir, ou trazer uma notícia falsa. Qual é a grande verdade quando a gente fala da água? A grande verdade é que é o principal nutriente do corpo. 60% do nosso corpo é água. Então, nós precisamos estar bem hidratados para ter uma boa saúde, para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma boa memória, uma boa cognição, uma boa disposição. E, de fato, a água, ela interfere em todos os sistemas do nosso corpo. Na nossa saúde cardiovascular, na nossa saúde articular, lá tem pessoas com dores articulares por desidratação, porque a água, ela lubrifica as nossas articulações. Na nossa saúde renal, a água é importante para eliminar as toxinas do nosso corpo, no nosso metabolismo. Ou seja, é um nutriente fundamental que realmente não pode ser negligenciado. Luciana do Barreiro, está querendo perguntar para a senhora sobre essa história. Como é que é, Lu? Ah, ela tem uma preocupação, porque ela falou que a água, quando toma antes de dormir, pode provocar um refluxo. Então, ela só toma água, assim, antes de deitar, uma hora ou duas horas antes de deitar. Isso é verdade? É, na verdade, as pessoas que têm refluxo têm que evitar qualquer tipo de ingestão antes de dormir. O ideal é que, realmente, nas duas horas que antecedem o sono, não tenha nenhuma ingestão nem de água e nem de alimento. E beber água durante a refeição? Isso, pois é. Isso também é uma coisa controversa, né? Existem alguns profissionais que falam que acaba diluindo ali as enzimas, as enzimas digestivas e atrapalhando o processo de digestão. O ideal, realmente, é não ter nenhum tipo de líquido durante a refeição. É ter um espaço de, pelo menos, 40 minutos. Então, por exemplo, a pessoa está ali almoçando com uma cervejinha. Isso não é bom? Não, isso não é bom. Inclusive, o que vai destender o estômago para as pessoas que têm refluxo, aumenta a possibilidade de refluxo e de regurgitação. Aí fica com aquele barrigão, Duda? Exatamente, exatamente. Então, é bom evitar sempre que possível. Então, 40 minutos antes da refeição e 40 minutos depois da refeição é o período que a gente tem de janela para não ingerir nenhum tipo de líquido. Isso, isso é uma média, né? Porque o esvaziamento do estômago, ele é muito particular também. Tem pessoas que têm um esvaziamento do estômago mais rápido e outras pessoas, isso mais lentificado. Mas de 40 minutos a uma hora é um intervalo interessante. Bom, eu queria agradecer a participação da doutora. Ela é médica-nutróloga do Hospital Felício Roxo, doutora Ellen Duranes. Doutora, como é que as pessoas acham a senhora? A senhora tem Instagram? Tem um Instagram, meu Instagram é DRA, de doutora, Ellen, sem H, com dois Ls, Durães. D-U-R-A-E-S. Doutora, D-R... Ellen Durães. Tudo junto. Tudo junto. Doutora, muito obrigado aí pelo bate-papo. Adorei conversar com a senhora. Volte mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Eu que agradeço o convite. Fica uma dica aí para todo mundo manter uma boa hidratação nesses dias quentes, especialmente no carnaval que está chegando. Ó, Silvana, ela está em Itabirito, só queria fazer uma pergunta para a senhora, que ela disse que está tomando um shot de manhã, que é limão, gengibre, como é que é? Canela, que isso é bom para acelerar o metabolismo, e ela está emagrecendo. Isso é verdade? É, eu não acredito que ela esteja emagrecendo por causa do shot, mas esse shot dela aí tem uma excelente ação anti-inflamatória, então, portanto, continue. Obrigado, doutora. Um abraço para a senhora. Ô, turma, vamos para o intervalo ou a gente volta já? No YouTube, boa tarde. Tenho a mania de beber de 4 a 5 litros de água quase todos os dias, disse o Denner Dias. Está no caminho certo, né? Está no caminho certo, com certeza. É, é aqui mesmo, é porque a gente está no YouTube, a gente está transmitindo agora para a turma que está acompanhando a gente. É isso, né, doutora? Então, ele está no caminho certo. Sim, especialmente se você for uma pessoa ativa, né? É mais que 5 litros. A única consideração que eu faço é o seguinte, de vez em quando faço um exame de sódio. O problema da hiperhidratação é a queda dos níveis de sódio. Isso não é muito comum, mas pode acontecer para as pessoas que realmente ingerem uma quantidade excessiva. Mas se o seu sódio estiver normal, o ideal é manter realmente essa hidratação aí. Então, até o consumo de água pode interferir, doutora? O consumo excessivo de água pode interferir na saúde da pessoa. Sim, exato, porque na verdade causa uma diluição dos nutrientes no sangue. Então, a água demais, o sódio fica diluído. Então, quando tem essa baixa de sódio, isso pode dar uma série de complicações. Quanto mais água, mais fino fica o sangue? É, podemos pensar dessa forma. Dessa forma, né? Exatamente, os nutrientes ficam mais diluídos. Helen, obrigado, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe e obrigado pelo bate-papo. Legenda por Sônia Ruberti